Olá, pessoal! Hoje eu resolvi mostrar um pouco dos meus pets, que eu fiquei de mostrar os outros e não mostrei, né? Então, esse é o Branquelo, tem a Luna, que é uma Lhasa também, tá tosada, que é essa aí. E tem a Mega Lelec, que vocês já viram, né? Tem o Caramelo, que eu já mostrei no vídeo anterior, ele comendo banana, ele come maçã, tudo quanto é tipo de fruta ele come. Era um cachorro de rua, que eu adotei o Branquelo, esse que vocês estão vendo aí, coloquei o nome de Branquelo, que ele não tinha nome, também adotei ele, já tem uns seis anos, mais ou menos, que ele é adotado. A Luna também é adotada. Eu tava filmando eles, olha só o passarinho no muro, andando no muro. Olha, todo charmoso. Eu resolvi filmar também, porque assim, eu tenho bastante árvore na minha casa aqui, o meu quintal é grande, então os passarinhos têm um pé de açaí também, gente. Eu já filmei vários passarinhos comendo açaí, e hoje eu consegui filmar um pra mostrar pra vocês também. Vocês vão ver daqui a pouco, ou no decorrer do vídeo aí. Então, hoje é o dia desses dois correr, né? Eu filmando eles, né? Então, como eu falei pra vocês, olha o passarinho comendo ali. Eu tenho um pé de açaí, e eles vêm ali comer, vêm passarinhos, tudo quanto é tipo, coloridos, um mais lindo que o outro. Eu consegui filmar esse aí, ó, na hora que eu tava fazendo o vídeo, pra vocês verem comendo açaí. Olha, ele tira açaí, coloca dentro da boca, e tira tudo a saída e joga o carocinho, coisa mais linda. Então, essa foto eu tirei hoje, né? Com a Meg e o Leleco, né? Que são os dois e aça, né? Aí, a Luna e a Branqueira de novo. Então, gente, tem bastante foto que eu coloquei aí no vídeo, pra vocês verem fotos minhas com eles. É fotos antigas, não tá todas as fotos, que eu tenho muitas, né? Então, eu postei algumas fotos, e pra vocês verem, tem a Meg e o Leleco quando era o bebezinho, a Luna quando era o bebezinho, o Branqueira quando era mais novinho. Porque esses dois aí, a Meg e a mãe do Leleco, né? Que a Meg eu comprei uns 10 anos, mais de 10 anos atrás. E o Leleco é o filho dela, tem 8 anos. Aí, tem a Luna que adotei, que é a Malhasa, que adotei. Tem o Branqueira e o Caramelo que é adotado, né? Então, eles são todos castrados, né? Castrei todos eles, né? Pra não ter problema. E só comem ração. Eles gostam de passear, eu levo eles pra passear. Por mais que o meu quintal é grande, mas eu levo eles pra passear. E eles adoram. Então, é isso. Pra mostrar pra vocês que eu tenho eles também. E eles são muito dengosos, carinhosos. É uma graça, eles. Então, gente, meu quintal é muito grande. Eu tenho bastante calçada também. Como vocês viram, é bem grande a minha casa. Só que assim. A Meg e o Leleco, a Luna não se dá com a Meg. Então, elas brigam. Duas fêmeas, né? Elas são castrei e tudo mais, não adianta. Elas continuam brigando. Então, tem que separar. Então, quando uma tá solta, a outra fica presa. Só que assim, é um canil. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. O próximo vídeo que eu fizer, eu quero mostrar o canil deles. É assim, quando uns estão soltos, outros estão presos. Então, a gente tem muito amor envolvido. É um revezamento aqui. Eles comem. Dou comida pra todo mundo no mesmo horário. Daí, eu vou soltando. O tempo deles fazerem necessidade, prendo. Depois, durante o dia, eu vou soltando. Já tem os horários deles serem soltos. E eles já sabem até o horário deles. Se tu esquece, eles começam a fazer um chorinho na gaiola. Tu já sabe. Na gaiola não, né? No canil. Aí, você já sabe que é a hora deles sair. Então, é assim. Porque se você soltar, eles brigam. É muito ciúme. Cachorro tem ciúme, gente. Por favor. Como eles têm ciúme. Daí, tem o caramelo que ele é bem grandão. E ele não sabe brincar. Ele é forte. Dá uma patada em um, ele machuca. Então, também, a gente não deixa eles juntos com os outros. Porque ele também não gosta do branquelo. Já foi pra cima do branquelo. Eu tive que me meter no meio. Então, é perigoso. Então, a gente faz esse rodízio o dia inteiro. A gente precisa fazer isso pra eles poder brincar. Ser feliz. Ter saúde, né? Então, a gente faz esse rodízio. Então, a gente faz esse rodízio. Então, gente. Eu amo costurar. Mas, também, eu amo meus cachorrinhos. Então, eu tiro meu tempo pra brincar, pra correr com eles. Eu tenho dois coelhinhos. Que eu comprei por causa dos meus netinhos, né? Eu tenho codorna. Gente, parece um sítio aqui em casa. O próximo vídeo eu quero mostrar minhas codornas. Quero mostrar os canil pra vocês. Tudo bonitinho. Hoje eu só mostrei eles e quis mostrar essas fotos antigas. Tem foto antiga aí com eles. Quando eles eram bebês, né? Então, o que vocês estão vendo aí. Aí, o próximo eu quero mostrar pra vocês. A minha organização com eles. Os horários deles, né? Ser soltos, né? Por esse motivo que eu falei pra vocês. Eles brigam. Então, a gente não pode deixar tudo solto no quintal. Porque é muita ciumeira. Se eu falar com um, o outro avança no outro. Porque eles têm ciúme de mim. Então, é muito ciúme. Então, eu sou obrigada a fazer isso. Só que dá tudo certo. E eles são felizes. Corre, brinca. Meu Deus do céu. Olha, é a coisa mais boa do mundo. É você poder correr, brincar com o seu pet, né? Pra quem gosta, pra quem conhece. Sabe do que eu tô falando. Que é muito bom. É uma terapia. Você desestressa, sabe? Esquece de tudo. É uma beleza. E também tem meus passarinhos, né? Solto, né? Que eu não tenho gaiola aqui em casa. Os meus passarinhos são todos soltos. Daí tem uma casinha na árvore. Que eu dou comida ali pra pássaros livres, né? Aquelas sementes compradas, né? Que é pra pássaros livres. Coloco banana laranja. Que é pra outros passarinhos que comem fruta. E eu já mostrei no vídeo anterior, né? Mostrei um pouco dos passarinhos comendo. Gente, é uma delícia. Você poder estar perto da natureza. E ver, assim, tudo livre. Seus passarinhos voando. Vindo comer banana. Vindo tomar água. Que eu tenho uma vasilha com água também. Que eles vêm e tomam banho. Tomam água. É tudo... É uma maravilha, gente. É muito bom. Então, eu vivo assim. Vivo feliz. Com os meus bichos. Com as minhas costuras. Eu pinto também, né? Faz tempo que eu... Eu sou assim. Tempo eu pinto, pinto, pinto. Depois eu paro de pintar. Tem um tempo que eu faço crochê, crochê, crochê. Tem um tempo que eu paro de fazer crochê. Porque assim, não sei. Eu sou assim. Então, costurar eu sempre costurei. Mas pra crochê e pintura e bordado. E pra tricô, eu tenho o meu tempo. Tem tempo que eu faço bastante. Tem tempo que eu paro. Não faço mais. Daí, deixo lá no canto. Aí, volto a fazer de novo. Mas com os pets, né? A gente se diverte. A gente se desestressa. A gente... Né? Então, por isso que eu resolvi mostrar esse vídeo pra vocês. É... Que eu tenho aqui a parte dos pets, né? Pra vocês verem um pouco do... Do que eu faço, né? E dos meus pets, né? Que eu amo. Amo muito eles. Então, era isso, pessoal. Eu fiquei de mostrar, né? Os meus outros pets, né? A Luna e o Branquelo, né? Tem vídeos meus que aparece também. O Alvin, né? Que é um liasa também. Que é da minha filha. Às vezes ele fica aqui quando ela viaja. Né? Ela deixa aqui. E às vezes tem o Floquinho também. Que é o irmão deles. Que eu já mostrei no vídeo anterior. Que quando eles viajam, deixa aqui comigo também. Eu cuido deles, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo aí. Dos meus pets. Pra vocês saberem também mais um pouco de mim. Beleza? E até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal